Boa tarde a todas e a todos, eu queria antes de mais agradecer a organização e agradecer sobretudo ao Lui Gomes todo este empenho que colocou ao longo dos últimos tempos para produzir este encontro, mas também a exposição que eu ainda não tive a oportunidade de ver mas que as recomendações são fortes no sentido que está muito bem feita e portanto estou muito curioso de vê-lo, o livro já o tenho. O meu lugar aqui naturalmente é peculiar, eu não tenho a experiência biográfica de ter participado nem no movimento estudantil em geral durante a ditadura, nem obviamente no caso que aqui nos traz, no Maesle e na prisão de 151 estudantes. Há cerca menos de 20 anos fiz uma tese de mestrado sobre o movimento estudantil em Coimbra e portanto eu queria entrar por aqui até porque isto acho que permite algum diálogo com a primeira mesa, também com aquele que a Graça e o Bernardo aqui nos trouxeram e também com alguns apontamentos que o Rui nos trouxe sobre algumas das ilusões que ele aqui trouxe. É natural que uma certa ilusão da síntese eu possa cair nela, mas estou absolvido porque será uma ilusão da síntese que terá um enfoque em Coimbra, mas não tornará Coimbra uma ilumina, que é uma coisa que acontece muitas vezes em Coimbra, mas prometo que não vou fazer isso e acho que é interessante até observarmos a dinâmica do movimento estudantil a partir de um outro olhar para percebermos algumas das dinâmicas diferentes e também com os que estão ocorrendo. Por outro lado, eu queria até começar com outra das ilusões que o Rui aqui nos trouxe, que me parece muito certeira, que tem a ver com o tipo de história episódica em torno das crises. Isto tem justamente a ver com Coimbra, na medida em que a crise de 62 Lisboa, a crise de 69 Coimbra, são vistos como os momentos quentes da luta estudantil e formos, certamente, mas são também momentos que pela sua natureza relevante tendem a ofuscar tudo aquilo que aconteceu antes, durante e depois. E eu já voltarei a esse elemento. Eu queria aqui fazer também, de alguma forma, um parênteses para dar uma nota sobre os esquecimentos, que é aquilo que também, de algum modo, estivemos aqui a falar na primeira mesa. A história do movimento estudantil em Portugal, quer dizer, aliás, toda a historiografia, se quisermos em última análise, toda a historiografia está sujeita a revisões. E é assim que é boa historiografia e, portanto, é bom que aquilo que tínhamos pela frente seja mais histórias do movimento estudantil, histórias mais completas, mais capazes de serem enriquecidas por fontes orais, por fontes escritas, etc. Há um elemento, quer dizer, quando nós olhamos, e aliás eu debati-me com isso quando comecei a trabalhar sobre o movimento estudantil, havia um esquecimento, no caso de Coimbra, daquilo que é um esquecimento comum que estamos aqui a falar, que era o esquecimento em torno dos anos 70 a 74. No caso de Coimbra tinha outros esquecimentos, porque aquilo que vai entre 62, 63 e 69, ou 68, 69, era também ofuscado por toda a crise de 69. Tinha havido um trabalho importante do Álvaro Garrido sobre a crise de 62 em Coimbra. Portanto, sabemos que a crise de 69 não foi só em Coimbra, foi também em Lisboa e sabemos que a crise de 62 não foi só em Lisboa, foi também em Coimbra. Já havia esse trabalho prévio do Álvaro Garrido. Havia zonas de sombra. Uma outra zona de sombra que tem existido alguns trabalhos que têm alertado para isso, desde logo os do Lopes Cordeiro e de outras pessoas, têm a ver com o movimento estudantil no Porto, que é secundarizado. O papel das mulheres. Há pouco a Glória Ramalho, com quem já falei sobre isso, alertava para o assunto. A Joana Ralão tem estado a trabalhar sobre isso. Fez-se uma mesa recentemente, um debate, uma conversa sobre esse assunto, que é, se quisermos, também uma secundarização grande. E eu penso em mais duas. A relação entre o movimento estudantil e os estudantes, se quisermos, não só o movimento estudantil do ensino superior, o movimento estudantil do ensino secundário, mas os estudantes enquanto tal e os jovens trabalhadores. A importância dessas contaminações e desses contatos, que é algo que não está também muito trabalhado. E, por outro lado, o movimento estudantil no ensino secundário, como aqui estivemos a falar. Em relação a isto, e essa era a nota que eu trazia, para além das causas que aqui foram levantadas, das razões que podem explicar esse esquecimento, eu creio que há outra que devemos ter em conta. Que é o facto de estarmos a falar de pessoas muito jovens, algumas com 13 anos, como ali vimos, não é? Portanto, muito jovens que não são sequer jovens adultos, como se dizia, são adolescentes. E, portanto, ainda não tinham propriamente iniciado a sua vida adulta e que depois vão fazê-la. E vão fazê-la, obviamente, isso foi uma parte do seu crescimento e, portanto, isso afeta o modo como vão organizar a sua memória biográfica, porque tenderão a, eu não direi, a secundarizar isso, mas a construir a sua vida, entendendo isso como um primeiro ou um segundo passo biográfico. E há outro elemento importante, é que essas militâncias são feitas em contexto que, muitas vezes, não têm estruturas de transmissão de memória. Esse elemento é muito importante. Por exemplo, no caso de Coimbra, até à crise de 69, ainda com hiatos, porque a instituição académica vai sempre encerrada, aliás, é encerrada de 62 a 65, peço desculpa, de 65 a 67, e depois a seguir a 70 é novamente encerrada, mas há uma estrutura em Coimbra que, aliás, produtora também de mitografias, desde logo sobre a crise de 69, que produz essa transmissão e reprodução da memória e que, muitas vezes, não acontece em estruturas mais frágeis, nomeadamente no movimento secundário, e que, portanto, dificulta também a cristalização memorial e o trabalho em torno da memória. Eu creio que esse elemento também nos ajuda a perceber um pouco a natureza de alguns esquecimentos, para além, obviamente, dos outros que foram apontados. Bom, eu regresso à questão da história episódica. Eu tenho quatro ou cinco notas só sobre isso. Como eu dizia, quando eu trabalhei, já lá vão quase 20 anos, eu fiz uma tese de mestrado sobre o movimento estudantil em Coimbra, e aquilo que me interessava era justamente perceber as linhas de continuidade. não tanto falar da crise de 69, ela estava falada tanto na dimensão mais mitográfica, tanto na dimensão testemunhal, mas também em torno de alguns trabalhos académicos que já existiam sobre o assunto, mas interessava-me perceber aquilo que tinha acontecido antes de 62, também no domínio cultural, por exemplo, o elemento que hoje em dia já não é assim, mas que na altura acontecia só em Coimbra, que é a dimensão da praxa académica, e como é que ela se vai deteriorando e desaparecendo da paisagem política e social daqueles territórios estudantis, e é muito interessante perceber que é nos anos 50 que isso começa a acontecer em Coimbra, e também é interessante perceber como é que esses elementos vão sendo contestados e como é que as coisas vão reaparecer, já nos anos 80, de uma outra maneira. E, portanto, interessava-me perceber a dimensão cultural, o surgimento do campo de intervenção em Coimbra e de como é que o fato de Coimbra vai também auxiliar ou, de alguma maneira, ser transmutado naquilo que depois o Adriano e o Zeca Afonso vão trilhar, a criação de grupos culturais como o CITAC, em Coimbra, do teatro universitário e outros. Portanto, há uma mudança na paisagem cultural que ajuda a explicar depois aquilo que é a hegemonia que à esquerda se vai constituir desde o início da década de 60, com a conquista de associações de estudantes que vão ganhar a direcção-geral da associação académica. Portanto, isso importava-me perceber e eu creio que isso é importante porque olhar a história do movimento estudantil durante esse período implica percebermos que ele é feito de linhas de continuidade e de erupções políticas, mais do que tempos quentes que, de alguma maneira, esgotam aquilo que são as dinâmicas da luta, no caso seria 62 e 69. Aquilo que vai acontecer depois da crise de 69 em Coimbra, e não só, e também em Lisboa, eu creio que merece alguma reflexão porque justamente, eu aliás nesse trabalho, jogando um pouco com a noção de crise, chamo-lhe um outro momento crítico, portanto seria uma outra crise, só que desta vez não localizada em poucos meses, mas é uma crise que dura há quatro anos. Ela em Coimbra também se vai expressar, como se vai expressar no Porto, como se vai expressar em Lisboa, de maneira muito diferenciada, tem a ver com o tipo de escolas onde se faz o ativismo, tem a ver com a natureza social dos estudantes que a frequentam, tem a ver com os grupos políticos que vão tendo presença nesses espaços, mas ela é marcada por algumas características comuns. Em primeiro lugar, e eu sobre isso não me alongarei, porque certamente a Joana falará sobre o assunto, a presença crescente das mulheres e a visibilidade das mulheres durante essa fase do ativismo, que certamente tem períodos também anteriores, mas é aí que ela vai ganhar uma expressão que não tinha antes. Depois, a questão do movimento no ensino secundário, aliás, é interessante, e isso ganha expressão neste período que estamos aqui a falar, aliás, é interessante que numa carta de julho de 1973 do então reitor da Universidade de Lisboa, Joutinho Veríssimo Serrão, Marcelo Caetano, ele diz, em 73, a agitação universitária, agora cinto, a agitação universitária, outrora no campo dos licenciados, torna-se frequente no primeiro ano e temula já nos liceus por culpa exclusiva de quem não soube ou não quis impor a sua autoridade. Portanto, uma confissão de que, de facto, a situação já estava fora completamente do controle, no sentido em que a contestação estudantil já era muito forte nos liceus nesse período. E depois há um outro elemento também, há um trabalho da Guia Corneira, onde ela fez um levantamento de percentagens de presos políticos, entre 1956 e 1974 os estudantes foram 12,7% dos presos políticos, mas no ano de 1973 eles são 43,5% dos presos políticos. O que, obviamente, este número de 151 estudantes presos nessa altura ajuda a compor esta porcentagem, mas para percebermos, de facto, que estamos numa dinâmica de crescimento da intervenção estudantil, de prisões e também, como dizia o José Manuel Lopes Cordeiro, de repressão e, idealmente, também da tortura, sobretudo neste segundo andamento do marcelismo. Um outro elemento que já aqui foi trazido tem a ver também com o que é que acontece neste outro período crítico, nesta outra crise. Nós temos, para além da, já aqui foi falar, o assassinato de Ribeiro Santos. É importante notar que, em 1970, há um estudante que é baleado em Coimbra, o estudante de Fernando Seis, em maio de 1970. Temos, no Porto, o boicote ao Festival de Coros. Temos a contestação à queima das fitas. É interessante perceber isto, porque a queima das fitas em Coimbra, na sequência da crise de 69, é abandonada, mas ela é abandonada não só, enquanto um momento de, no fundo, do luto académico, não é? Era essa a tradução que a direcção da época fazia, em linha com aquilo que aqui foi falado, de, de alguma forma, manter um certo sentimento maioritário das massas estudantis e, portanto, não abordar aquilo que, depois, numa linguagem que, décadas depois, se viria a chamar de causas fraturantes e, portanto, a luta anticolonial seria uma causa fraturante. E, portanto, a queima das fitas, de alguma maneira, fazia parte de um certo universo estudantil, como o uso da capa e batina. Lembremos-nos o Alberto Martins, quando pede a palavra, no 17 de abril de 1969, está com capa e batina. Portanto, o recurso, alguns elementos da simbologia mais conservadora ou associada a um certo universo estudantil coimbrão, são apropriados também, ainda por motivos táticos, por essa direcção do movimento estudantil e o boicote à queima das fitas, depois que vai acontecer em 72, já é de uma natureza completamente diferente. Aliás, onde os núcleos sindicais, que eram aqui referidos, vão ter alguma importância e 72 núcleos sindicais, ligados ao CMLP, vão ter alguma presença em Coimbra e são eles que vão organizar uma ação chamada É Preciso Queimar a Queima. E essa ação vai destruir a intenção que setores da extrema-direita tiveram em 1972 de repor a queima das fitas e essa intenção ficará no papel, voltará depois em 79 e 80, já numa situação política completamente diferente. E isso, naturalmente, está ligado também àquilo que o Bernardo agora falava, de um contexto cultural, social, geracional, onde uma certa revolução dos costumes, onde novos padrões éticos, estéticos, políticos, culturais, já se tinham imposto e, portanto, tornavam situações e festivais como a queima das fitas, de alguma forma, incongruentes com aquilo que era o pulsar da dinâmica estudantil da altura. E depois, e esta nota é importante, também não vou alongar porque já foi aqui mencionada, o surgimento de ações como as manifestações relâmpago contra a guerra colonial e um ativismo anticolonial que se vai expressar de múltiplas formas e que tem a ver justamente com o elemento central deste novo período crítico pós-69, 70, que é a centralidade que a guerra colonial vai, então, ter. Com uma nota que tem a ver com um certo debate, e eu creio que a intervenção do Bernardo Vasconcelos é útil para isso, com um certo debate que existe na literatura internacional sobre aquilo que se designa como os longos anos 60, ou seja, esse período que vai de meados dos anos 50 até aos inícios dos anos 70, que tem várias expressões muito diferenciadas em função dos países, dos contextos, etc., que tem um momento símbolo, nomeadamente em contexto ocidental, que é o Maio de 68, e que depois é lido, muitas vezes, a partir de refrações, de ramificações desse momento em contextos nacionais. Aliás, é muito interessante, há coisa de 10 anos, um jornal estudantil em Coimbra, o jornal A Cabra, que é o jornal do núcleo de jornalismo da Associação Académica, fez um inquérito aos estudantes e perguntou-lhes qual é o momento alto das lutas estudantis em Coimbra, em geral, e os estudantes responderam que é o Maio de 69. Portanto, o Maio de 69 é a tradução em português, do Maio de 68, em contexto de Coimbra. E, portanto, o que é que isto significa? Que há uma certa... Aliás, o livro do Celso Cruzeiro, de alguma maneira, que é um testemunho muito interessante e muito bem feito sobre a crise de 69, mas é justamente essa relação entre a luta estudantil de 69 e um contexto do Maio de 68, a influência que André Gorce teria tido e que o próprio Maio de 68 teria tido na formulação da linha política do movimento estudantil de Coimbra, etc. E voltando à questão dos longos anos 60, aquilo que me parece interessante discutir, e eu queria que, voltando, e não estou a sair de um certo eixo de discussão que perpassa a primeira mesa e esta segunda mesa, que é o que é que foi o movimento estudantil em Portugal e como é que nós podemos olhar para a natureza desse movimento estudantil, para os hiatos que a historiografia vai ter que lidar ou não. E eu creio que há aqui um elemento interessante, que é percebermos como é que em Portugal é a recessão desse contexto do radicalismo sixi, se quisermos, um contexto muito marcado por aquilo que Bernardo há pouco falava, de um contexto de rebeldia, de insubmissão, de um certo anti-autoritarismo, é muito filtrado pelas condições sociais, políticas e culturais da sociedade pequena. É verdade que há correntes que o vão adotar de uma maneira mais fácil do que outras, se calhar o trotskismo é uma corrente que o adotará de maneira mais fácil do que outras, e há um contexto, desde logo, a presença de uma moral católica muito profundamente enraizada na sociedade portuguesa, há uma história das oposições em Portugal que também faz com que essa recessão desse contexto seja filtrada por isso mesmo, e há um outro elemento que é a premência da luta anticolonial. E eu creio que a natureza da sociedade portuguesa e dos desafios que tinha então, uma guerra colonial longuíssima que levava os jovens a terem esse fantasma diante de si, faz com que a natureza da recessão do nosso maio de 68, que não é o maio de 69, mas que é uma luta estudantil longa, que no fundo que vai ter refrações ao longo de vários anos, vai ter uma recessão muito filtrada desse contexto de insubmissão e de rebeldia, justamente pelas condições concretas que a sociedade portuguesa tem durante esses anos. E é isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.